MÚSICA 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 Fala aí galerinha, aqui quem fala é o Marco RJ e hoje vou trazer aqui para o canal a demo do jogo Zanki Zero Last Beginning Vamos ver aqui se tem a linguagem, só tem inglês e japonês Vamos logo aqui, New Game Se trata aqui de um jogo em primeira pessoa Eu estou aqui numa cidade aqui no litoral, aqui é uma cidade meio deserta, abandonada aqui, tudo destruído aqui Vamos aqui explorar o lugar E você, se você ainda não deixou seu like, o momento é agora, deixa aquele like furioso aí Inscreva-se no meu canal, ative o sininho para receber novidades Então vamos nessa aqui, vamos explorar aqui o local É, o lugar é assustador Vamos nessa aqui MÚSICA 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? 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 O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é?